Gente, eu tava de boas brincando, e aí o meu irmão fala que descobriu uns bosses, e aí eram uns bosses escondidos. Então eu vou jogar eles, e como eu vou ganhar o God of the Grand de novo. Cala a boca, cala a boca. Então bora barulho, eu fiz um negócio aqui, se eu fechar, eu ganho dinheiro. Não, se eu fechar, o capé de light, eu ganho dinheiro de novo. E aí E aí E aí E aí primeiro a gente vai nesse boss aqui não consegui qual é o nome dela? Hilda Berg uma grande apura para olha ai o deus me deixa o boss Eu tenho que ir para afessar Eu tenho que ir para afessar Foda puta Por favor Eu odeio você Hildra Berg Eu odeio Agora toma cuidado com o buchinho dele O que é da mãe? É o cobre Toma, toma, cuidado Corre Não se corre Me Stefano O, om... Toda este vs Chorot Toda este Toda este E o moleque Chideit Dud Um grande praia do Mestre Tchau! Caraca, quero mais um extra visita! Oh, filha da filha! Agora virou corno, né? O... o coro O seu corno, o Chico Ai, que porra! Esse bicho! Esse bicho ficou me atrapalhando Ai, que porra! Ai, que porra! Ai, que porra! Ai, que porra! GASP Ai, que porra! Ai, que porra! Que porra! GASP 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 Garçando Apreciendo! Apreci três corno diferentes GASP 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 O furacão. Não! Sai. Nossa, ela tá grávida. Ai, ai. Bora pra... Playground. Eu sou o bó. Bora. Ai, não era assim que eu jogava, não. Caraca, eu cometi... Mal, hein. É assim que o pai começa, entendeu? Vai. Vamos embora, filha da puta. O Luiz namora com a Laura. Que é a filha da puta. Cadê? Logos. Não, não, mano. Eu... Quero ver o Double Strike aqui. Eu sou fã do Luiz. Espera que o Luiz é episódio novo. Do Luiz Oshu. Ah, eu descobri que dá pra dar pra dar pra vocês amarelo. Não, vocês rosa. Eu achei que não servia pra nada. Não, eu fã do Luiz. Não, eu fã da puta. Não, não, eu fã do Luiz. Agora sabe o que a gente faz? A gente corre. Tipo flash Posso parar pra nada Vai, me segue Seu rato Seu hamster Aquele que fica no corpo de todo mundo Bora, 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 bora Nossa, velho, nem morri GG Agora pula Pula, pulsa mesmo Pula, pula Ah não, mano GG, velho Oh, cara, isso é muito Lixo, entendeu Ah, eu lembro que Eu vou perguntar pra mim Tá, gente Eu já volto Logo em cima Que passe esse filho da puta Do Peraí, bora ir pro mausoleu Quero eu venho pra aquele rib Babo, babo Já derrotou, velho Mas eu quero ir Putz Caraca, gente Como que passa Da Hildraberg Agora é um Botanic Panic Tô quase ganhando ela Putz, eu sou muito ruim nessa fase Eu que nem ganhei Aí Aqui eu só fico aqui Pra quando o tiro chegar Pra quando a bola azul O choro cair em mim Eu saio E volto Eu acho que eu comi muito arroz e feijão Não Eu vou ir pra Right Left Sei lá Oh, meu Nem dá pra clicar no op Se Os caras colocam o op Que sorte, hein Eu acho que dá pra ganhar É É É É A Botanic Panic Se poder aqui Se poder aqui Atira em cima do cebola Antes de usar o X Vai funcionar Ele vai pra cima Pra baixo não vai, né Eu acho que ele vai pra baixo Ai, porra Eu tô ruim Eu acho que ele vai pra baixo E aí O Porra Turquete Poder aqui Porque as Tão 不ício . E E E A E E E E E E Ai! 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 Que porro! Gente! Alguém me ensina como que passa, é isso? É, agora eu vou... Vê se, como que consegue se bosta?